Boa tarde a todos e a todas. Estamos ao vivo? Boa tarde a todos e a todas. Para quem não me conhece, meu nome é vereador Alexandre Vargas. Eu participo e estou representando hoje a Comissão de Políticas Públicas desta casa. Está aqui comigo o vereador Rudes, que também faz parte de duas comissões aqui da casa. E o vereador Maneco, que representa a Comissão de Saúde. E o Rudes também, os dois representando a Comissão de Saúde. Também estamos aqui com representantes dos seguintes vereadores. Vereador Tony Oliveira, vereadora Roberta Leitão. E também eu vi a representante aqui do vereador delegado Getúlio. Está lá atrás. É um prazer estar aqui com vocês, nesta tarde de sexta-feira, representando esta casa neste momento. Eu queria chamar para a mesa dos trabalhos. Realmente, quem nos pediu, essa audiência pública, quem nos pediu foi a Federação das Comunidades Terapêuticas do Estado do Rio Grande do Sul, a FICTERS. E o senhor presidente Roque Serpa se encontra aqui conosco. Gostaria que o nosso presidente Roque Serpa participasse conosco aqui na mesa. Também gostaria da participação do CONED, que é o Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, o senhor Paulo Barcelos, que é um dos conselheiros do CONED aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Gentileza, seu Paulo. Gostaria também de chamar o representante aqui do COMEM. Hoje nós estamos com a presidente Raquel Preto. Só que a Raquel está com um probleminha, né Raquel, na sua voz. Mas está aqui o Pompeu, o vice-presidente do COMEM. Gostaria que o Pompeu ficasse conosco aqui na mesa dos trabalhos. Também gostaria de chamar o pastor Moisés Lampert, que é o presidente da Igreja Assembleia de Deus aqui de Santa Maria e que ajuda bastante esse trabalho da Federação das Comunidades Terapêuticas do Estado do Rio Grande do Sul. Por gentileza, pastor Moisés. Além das autoridades presentes aqui na mesa, gostaria de agradecer e desculpa se eu esquecer de alguém, né, também está chegando agora o vereador Tobias Calil. Obrigado pela presença, vereador Tobias Calil. Até gostaria de chamar o vereador Tobias Calil para a mesa dos trabalhos aqui, por gentileza. E o vereador Rudes tem uma agenda agora. Também presentes aqui nessa audiência pública, além dos que eu já citei nesta mesa, também o pastor Alexandre, das Comunidades Terapêuticas aqui de Santa Maria. Obrigado, pastor Alexandre. Pastor Cedenir, também presidente das Comunidades Terapêuticas de Jaguari e Santiago. Também a coordenadora regional da política psicossocial, Diogo Costa. A coordenadora municipal da política psicossocial, Cláudia Pinto. Representantes dos CAPs aqui de Santa Maria, e um deles é o Corre das Artes. Representantes também e residentes da Universidade Federal de Santa Maria e também da UFN. Muito obrigado pela presença. Valquíria Dauri, que é a secretária do COMEM. Obrigado pela presença. Martelena Oliveira Noal, psiquiatra da Universidade Federal de Santa Maria. E também representante do Fórum Permanente de Saúde Mental da Região Central. Obrigado pela presença. Tatiana Dimove, representante do curso de terapia ocupacional da Universidade Federal de Santa Maria. Representantes também da Comunidade Terapêutica de Rosário, presidente Pedro Bacedoni. Também conselheira da FEBRACETI, da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, Maria Madalena, gestora de Itaara. Médica diretora de recuperação de Itaara, Ceila Rosa. Também da Comunidade Terapêutica Feminina e Masculina de Novo Hamburgo, o advogado Vinícius Gouveia. E também, pastor Celso Lima, presidente da Assembleia Veredas Antigas aqui da cidade de Santa Maria. Vou passar a palavra para as autoridades aqui presentes, nesta mesa, como é que funciona a audiência pública. Cada autoridade aqui na mesa vai falar o tempo que quiser falar. Até pediria para o PG um microfone, PG, sem fio, se nós estivermos aí. Logo após as autoridades da mesa falarem, nós vamos disponibilizar uma inscrição, que vai ser com a Cachelle. Levanta a mão aí, Cachelle, que está ali à minha direita. E vamos ver o número de pessoas que vão se inscrever para a gente saber o tempo para todos falarem. Se forem muitas pessoas que vão se inscrever, nós também vamos ter que diminuir o tempo de fala. Se não forem tantos, a gente pode manter um tempo razoável aqui para que todos possam falar. Vou passar a palavra agora para o vereador Manuel Badic, que representa a Comissão de Saúde. Hoje, o vereador Manuel Badic é o nosso presidente aqui, digamos assim, da Comissão de Saúde desta casa. Então, inicialmente, uma boa tarde à comunidade que aqui está. Agradecer ao vereador Alexandre Vargas, que vai, em síntese, coordenar também essa audiência pública. Ao vereador Tobias, ao vereador Rudes, que esteve que sair porque tinha uma agenda com o prefeito municipal. E também, já justificando a minha saída em breve, Hoje nós estamos recebendo o nosso ex-ministro Onyx Lorenzoni, o qual fazia parte até bem pouco tempo do seu partido. Eu estou na organização de um jantar com a presença dele e outras autoridades em Camobis ou da comissão organizadora. Mas não poderia me furtar de vir aqui me somar a essa audiência pública. E, como disse, e saudando o Roque Serpo, que representa a Federação das Comunidades Terapêuticas do Rio Grande do Sul. Eu, como educador, como professor, hoje aposentado da nossa Universidade Federal de Santa Maria, após 40 anos na área educacional, e também como membro da Comissão de Saúde e Meio Ambiente desta casa, ressaltar que nós elaboramos um projeto e, em breve, vamos trabalhar. E eu sei que tem também interferência nessa terapêutica, que são as Práticas Integrativas Complementares de Saúde, as PICS. E que tenho o meu filho, Márcio Rossato Badic, como docente, como professor, hoje, da Universidade Federal de Santa Maria. E deixo aqui esse registro e já convidando que, em breve, vamos também trabalhar esse tema na área da saúde. Então, eu finalizo dizendo a vocês que, como professor de microbiologia, virologia, entendo a importância que tem esse contexto. E a audiência pública, como disse o colega Alexandre Vargas, é para ouvir a comunidade. E, a posterior, nós vamos absorver as informações, as necessidades, as preocupações de vocês. E, provavelmente, é o início de uma caminhada nesta casa legislativa. Então, também dizer que a nossa Comissão de Saúde fica aberta a todos que aqui estão, que queiram nos procurar na casa para ajudar nesse contexto. As minhas considerações iniciais seriam essa, vereador Alexandre Vargas. E, eu tenho certeza, vai permanecer com vocês, assim como o vereador Tobias, que é um membro da casa legislativa. Obrigado, vereador Manuel Badic e vereador Maneco, nosso presidente da Comissão de Saúde aqui desta casa. Obrigado pela presença também. Sempre salientando que quem pediu essa audiência pública foi a Federação das Comunidades Terapêuticas do Rio Grande do Sul, a FECTERS, e está o nosso presidente aqui, o Roque Serpa. Dou a palavra agora para o nosso colega vereador, Tobias Calil. Bom, primeiro eu quero cumprimentar a todos que estão aqui. Eu acho que a audiência pública, ela é o reflexo, as audiências públicas aqui na casa, elas são o reflexo de fora para dentro. O que eu digo isso? Porque muitas vezes você faz algumas audiências públicas aqui e não há, e o vereador Alexandre e o vereador Maneco vão entender o que eu estou dizendo, não há uma mobilização que deveria ser feita. A tamanha é a pauta, o tamanho é o compromisso das pessoas que estão aqui, nos fazem refletir que muitas vezes o poder público deixa a desejar com as comunidades terapêuticas. E aí vai falar que um leigo, e já peço desculpas se falar algo que porventura não vem ao encontro daquilo que vocês entendem. Mas é que um pouco serve de exemplo para vocês perceberem o que o leigo pensa quando não conhece o assunto. E a importância de vocês participarem e desenvolverem esses assuntos é justamente para nos pautar, justamente para nos ajudar e entender. Nós não somos sabedores de tudo. Eu, por exemplo, tenho muito o que aprender, sou ignorante ainda sobre esse assunto, mas penso que a minha vinda aqui é justamente para poder escutar, para poder entender, para poder falar e entender a linguagem de vocês. Quando você fala em... E o objetivo das comunidades terapêuticas é promover a transformação das pessoas. E quando você fala em recuperação, quando você fala em comunidades, muitas vezes a gente discrimina porque não conhece o assunto. E vocês têm um papel fundamental que é a recuperação das pessoas. E muitas vezes nós não nos damos por conta disso. Muitas vezes nós não entendemos a linguagem porque não participamos de audiências públicas como essa. E aqui não é uma crítica, tá? Mas somos 21 aqui dentro. 21 vereadores. Longe de ser crítica, mas tem 3 vereadores. Então, as pautas, elas têm que ser conhecidas para serem defendidas. E eu quero aqui cumprimentar, se o vereador Alexandre me permite, eu vou pegar o protocolo dele aqui, porque eu preciso... Vou entender. É cumprimentar as pessoas que estão aqui, não na sua totalidade, mas principalmente a Federação das Comunidades Terapêuticas do Grande do Sul, a FETERCS, que mostra o quanto está preocupada e organizada. Nós temos aqui dentro da Câmara... E eu acho oportuno, presidente Alexandre, presidente que conduz essa audiência pública, junto com o vereador Manuel Bade, que eu faço parte da Comissão de Constituição e Justiça e também da Comissão de Orçamento. E nós temos aqui dentro da casa emendas impositivas. O que são essas emendas impositivas? São recursos que os vereadores têm disponibilidade de encaminhar para associações, para comunidades, para entidades. E muitas vezes, nós não sabemos para quem encaminhar. É, eu sou muito franco no que eu falo e sou muito sincero, porque a sinceridade, ela aproxima. Nós precisamos entender algumas coisas. Nós não somos sabedores de tudo. e necessitamos, e a minha vinda hoje aqui, Alexandre, ela tem um objetivo. Eu quero destinar, dos 400 mil reais que eu tenho direito a destinar para entidades, eu quero destinar no mínimo 100. Tem outras entidades que precisam? Tem. Tem outras associações que precisam? Tem. Cada um tem a sua disponibilidade e cada um destina para onde quer. O meu objetivo hoje aqui é poder entender o que realmente há de carência, o que realmente se necessita para que eu possa fazer a minha, não a minha boa ação, a minha obrigação. E eu quero me colocar à disposição de vocês e falo aqui, e cumprimento o presidente da Faterx, o Roque, que tem um papel fundamental, não só de fomentar isso, mas de fazer com que os vereadores aqui desta casa conheçam e percebam a necessidade de salvar vidas. Porque vocês acabam sendo o nosso elo, né, vereador Alexandre e vereador Maneco. E eu quero aqui me colocar à disposição de vocês, estou aqui para aprender, estou aqui para escutar, e que bom que Deus me proporcionou a possibilidade de pegar esse caminho hoje aqui para a Câmara. Obrigado. Obrigado, vereador Tobias. E desses R$ 400 mil que cada vereador tem, disponíveis de emendas impositivas, claro que as instituições têm que seguir um regramento de documentação, e são 15 documentos, alvarado de funcionamento, alvarado dos bombeiros, negativas de débitos, enfim, tem que ter para receber esse recurso, né, vereador Tobias. E logo após receber esses recursos, é assinado o contrato, né, com a Prefeitura de Santa Maria, e depois a entidade tem que fazer a prestação de contas desse dinheiro público, por isso muito importante cada entidade ter um contador, um contador muito bom, né, Tobias, para que depois as entidades não tenham nenhum problema com o dinheiro público, pode falar. Se tu me permite, só para ajudar, este ano a Comissão de Constituição e Justiça de Orçamento, ela vai lançar uma cartilha, por quê? Porque as entidades, as associações, elas não sabem que tem esse recurso, que cada vereador, isso é uma espécie de emenda parlamentar, é que cada vereador tem direito. A comissão, ela vai, já está elaborando uma cartilha com o que precisa, quem já recebeu, quais os documentos, que tipo de prestação tem que fazer depois, ou seja, eu achei muito oportuno falar isso, porque eu sei da necessidade que vocês têm, às vezes, de comprar um armário, às vezes, de comprar um medicamento, sei lá, mas essa oportunidade vocês vão ter, e aí, né, Alexandre, é bom que fiquem atentos, porque tem um período... Exatamente. É, que tem que fazer essa inscrição e tem que estar apto, como disse o vereador Alexandre, com algumas certidões, é que são entre 12 e 15 certidões, e etc, etc. E vocês têm até outubro para procurar, e normalmente é feita uma audiência pública aqui, como essa, da Comissão de Orçamento e Finanças, né, vereador Tobias? O senhor faz parte, e que as entidades vêm nessa audiência pública, trazer os seus pedidos para os vereadores, que, às vezes, quando tem esse tipo de audiência, vem a totalidade dos vereadores nessa audiência. Então, é importante os senhores e senhoras ficarem atentos, que até outubro vai ocorrer essa audiência pública em relação às emendas impositivas. metade dos 400 mil que foi ano passado era obrigatório para a área da saúde. Ou seja, 200 mil reais, né, que foi ano passado, era obrigatório nós destinarmos para a área da saúde. Esse ano, nós estimamos quase 500 mil reais por vereador, sendo que metade é obrigatório para a causa de vocês. Então, fiquem atentos, venham até aqui, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Banco de Alimentos, vocês conhecem o Banco de Alimentos, né? O Banco de Alimentos, nós totalizamos aqui, entre todos os vereadores, mais de 200 mil reais que nós destinamos para o Banco de Alimentos, para o Banco de Alimentos comprar cesta básica para esse ano de 2022. O contrato já foi assinado e o dinheiro já foi depositado e vai ser depositado em vezes para o Banco de Alimentos, vereador Tubias. E isso muito nos alegra, porque era 200 mil reais que o Banco de Alimentos não tinha e que vai ter esse ano para comprar cestas básicas para ajudar as pessoas que mais precisam. Queria também passar a palavra agora para o presidente da FECTERS, Federação das Comunidades Terapêuticas do Estado do Rio Grande do Sul e quem solicitou para a Comissão de Saúde, né, essa audiência pública que é o Roque Serpa. Está com a palavra, Roque. Por gentileza. Minha saudação com a boa tarde a todos os presentes. De forma especial, quero aqui saudar o vereador Alexandre Vargas, que foi o nosso interlocutor, junto aqui aos pares, seus colegas vereadores, também já estendendo a saudação ao vereador Tobias, vereador Tobias e o vereador Maneco, que já fizeram uso da palavra. Minha saudação. E em nome da Federação das Comunidades Terapêuticas do Rio Grande do Sul, eu quero agradecer a acolhida, sempre com fidalguia, respeitosa, e que somos recebidos aqui nesta Casa de Leis, que é um palco dos debates, e aqui estamos num ambiente legítimo para nós discutirmos temas relevantes ao que diz respeito à nossa sociedade de Santa Maria e regiões também do nosso estado do Rio Grande do Sul. Saudar meu querido amigo pastor Moisés Lambert, presidente da Igreja Assembleia de Deus de Santa Maria. Também saudar o presidente da convenção, pastor Celso Lima, na convenção das igrejas Assembleia de Deus Veredas Antigas. Saudar aqui o presidente do Comém de Santa Maria, Pompeu Monteiro, vice-presidente, representa neste ato o presidente. E saudar aqui os nossos queridos, também o Paulo Barcelos, representando o presidente aqui do CONED, que é o Conselho Estadual de Política Sob Drogas. E saudar aqui os profissionais e os demais presentes aqui, nestes nomes, quais eu cito, psicóloga Daniela, doutor Vinícius, psiquiatra Marta Helena. e nestes nomes, eu externo a minha saudação a todas e todos presentes nesta oportunidade. Querido vereador Alexandre Vargas, as palavras que vocês já expressaram aqui, ela vem de encontro a esta responsabilidade que pesa nos ombros de todos os líderes, líderes comunitários, líderes políticos, líderes religiosos, que não é defender seus interesses pessoais, mas sim estarmos contextualizando o momento pelo qual o mundo está vivendo, o Brasil está vivendo e o nosso Estado gaúcho, que é um período pós-pandemia. E estamos vendo, neste tempo, o avanço, o avanço do uso de droga, do uso de álcool, o crescente aumento de sintomas de depressão e outras comorbidades. E nós, como federação, e aqui eu externo a minha saudação, na pessoa do Alexandre Flores, que está aqui, eu me reporto uma das lideranças das comunidades terapêuticas, a todos os demais líderes de comunidade terapêutica, já citado no protocolo, aqui pelo querido vereador Alexandre Vargas, dizer que a missão da FECTERS, nesses anos que atuamos desde 2009, no Estado do Rio Grande do Sul, eu particularmente recuperado em uma comunidade terapêutica e quase 30 anos, nós temos como uma missão de vida atender essas demandas que, ao longo dos anos, vêm buscando seu socorro, buscando alguma forma de ajuda nos mais variados setores de serviços, mas que as comunidades terapêuticas, elas vêm desempenhando um papel fundamental. E aqui, eu queria reforçar que a razão de nós solicitarmos esta audiência pública, ela se dá nesse sentido, em função da alta demanda de procura, hoje, são aproximadamente 234 comunidades terapêuticas no Estado, aproximadamente 7.200 leitos, sendo que quase na totalidade ocupado, e no pós-pandemia nós estamos observando o aumento da procura, em algumas regiões do Estado já existe lista de espera em busca de ajuda. E nós precisamos, a partir dessas audiências públicas, além de conscientizar a nossa sociedade acerca do malefício que a dependência química vem causando na vida de adolescentes, na vida de jovens, na destruição de famílias, nós precisamos, sim, nesse sentido conscientizar, mas que também, vereador Maneco, precisamos estar apontando caminhos para aqueles que mais precisam, que são as pessoas que foram atingidas por este problema que se tornou um problema de saúde pública, um problema que tem afetado todas as camadas sociais, todos os níveis culturais e, dizendo isto, nós temos perfis de tratamentos e serviços que existem hoje, vereador Tobias, e que, às vezes, a sociedade desconhece. E são momentos de debate como estes que nós podemos ampliar um pouco mais, democratizar mais as políticas públicas que, no entanto, são feitas para atender as necessidades lá da ponta, as necessidades da sociedade. E se nós, como lideranças e promotores das políticas públicas, e especificamente neste segmento das políticas sobre drogas, nós não fizermos estes movimentos, acabam se perdendo muitas pessoas, outros por desconhecerem que existe na sua própria cidade, então, uma rede de serviço e que, quando eu falo em rede, eu aqui me reporto a uma rede que, muito bem orquestrada, que dá para nós classificar como a rede do mal, que é o que planta a droga, o que leva para o laboratório, depois os que transportam essa droga, seja por terra, por água, ou pelo ar, enfim, das mais variadas formas de levar essa droga, e ao chegar lá na ponta, encontra aquele cidadão que teve a sua fragilidade no seu contexto familiar, no seu contexto social, teve algum nível de problema, de frustração na sua caminhada, e exatamente naquele momento em que ele está frágil, lhe é ofertado então um paliativo, e aí começa então a escalada, que todos nós sabemos que inicia-se pelas drogas mais leves, e depois vai se aprofundando, até como a maioria conhece esse dito popular, até chegar ao fundo do poço, e aí é onde se busca na rede o suporte para atender essas demandas, e nós temos então, vereador Maneco, vereador Alexandre, nós temos perfis de tratamento, de acolhimento, e que o momento dessa audiência pública não é para nós criar disputas de vaidades, não é para nós criar conflitos entre os agentes que estão atuando nos mais variados segmentos, que atendem perfis diferentes de dependentes químicos, não é esse o objetivo, o objetivo, e eu me lembro de um momento em Brasília, depois que construímos o marco regulatório das comunidades terapêuticas, tive a felicidade de, por dez meses viajar a Brasília, junto com os representantes dos ministérios, e ali em 2015 cerramos o trabalho árduo do marco regulatório das comunidades terapêuticas do Brasil, que é um manual, e aqui no Estado tive a satisfação de trabalhar encaminhando ao governo do Estado e construir a lei estadual, a portaria 591, que todos têm acesso ao revogarmos a 430, construímos essa portaria que rega o funcionamento das comunidades hoje no Estado, e aí vimos o crescente avanço das legislações, e a maior conquista, podemos dizer, tivemos as comunidades terapêuticas inseridas na RAPS, na rede psicossocial, tivemos a portaria interministerial, a RDC 29, mas a maior conquista, tivemos então a lei federal 13.840, que foi, já está no segundo, indo para o segundo ano, que consolidou de fato o método do acolhimento em comunidade terapêutica como um método reconhecido pelas esferas de governo federal, estadual e municipal, um método que quando não havia SUS, que o SUS vem a partir de 88, já essas lideranças, pastor Moisés, essas lideranças da sociedade civil, ao se deparar com esta alta demanda, então, de forma voluntária, líderes religiosos, líderes de associações, líderes comunitários, passaram a trabalhar então, e aí, 2019, comemoramos o cinquentenário das comunidades terapêuticas ali na Câmara Federal em Brasília, ali com, encheu o plenário de recuperados, pessoas que estavam em abstinência, oriundos do método de comunidade terapêutica, e dizeram então que consolidou-se a partir da lei federal 13.840, consolidou então o método das comunidades terapêuticas, e aí nós vimos que neste aspecto, este acréscimo dos demais métodos existentes hoje, que são hospitais psiquiátricos, clínicas psiquiátricas, CAPS, saúde mental, residenciais terapêuticos, são esses métodos hoje que a sociedade tem à disposição, estou enfatizando o método das comunidades terapêuticas, não em detrimento aos demais métodos, pelo contrário, para dizer que a sociedade tem à disposição, hoje, os perfis de dependentes químicos têm a sua escolha de forma democrática, e que por longos anos não tinham, através dos serviços públicos, de opção, se quer fazer um acolhimento, um programa, um programa que ele escolha de abstinência total, vereador Tobias, não tinha, alguns anos atrás, talvez aí, seis, sete anos, um pouco mais, não tinha esta opção, o dependente químico, ele tinha que optar, então, por um outro método de política pública, que era, então, o método legítimo que o Estado oferecia, e que a partir dos avanços das legislações, por isso, narrei um pouco das legislações, a partir do avanço das legislações, nós temos, então, agora, reconhecido um método mundialmente reconhecido, e nacionalmente, agora, a partir desse arcabouço de legislações, nós temos, agora, um método de abstinência total, de abstinência das drogas ilícitas e ilícitas, dentro das comunidades terapêuticas, como a política de Estado, vereador Alexandre, e que, timidamente, nós tivemos avanços, que chegamos há cinco anos atrás, talvez, a duas mil vagas contratadas, do cenário de 83 mil comunidades acolhidas em comunidade terapêutica, masculino, feminino, adolescente e mãe nutriz, que hoje podemos atender mãe com bebê, também em determinadas comunidades terapêuticas femininas, dizer, então, que a partir desse método consolidado, o cidadão que está passando pelo problema da dependência química, que é a Organização Mundial da Saúde, é muito clara nesse aspecto que a dependência química, ela é uma doença crônica, uma doença progressiva, incurável e fatal, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde. Então, senhores e senhores, dizer que hoje nós temos, então, os métodos que, ao longo das décadas, consagrado para a sociedade brasileira, que eu já frisei aqui, mas que acrescentou-se, então, de forma muito justa, o método das comunidades terapêuticas agora, consolidado, e que o cidadão dependente químico pode dizer, eu quero fazer um programa de recuperação, vereador Tobias, numa comunidade terapêutica, porque eu quero romper 100% com o uso e o abuso da dependência química. Hoje, temos, então, de 2 mil vagas, passou-se para 17 mil e poucas vagas que o governo federal dispõe nas suas comunidades terapêuticas que passaram nos editais legalmente, o governo dispõe, então, dessas vagas para a sociedade. E aí vem um segundo ponto, vereador Alexandre, do porquê da FECTERS, que é um órgão que faz um trabalho a nível de Estado, de consultoria, regulamentação das comunidades terapêuticas, cidades, às vezes, que demoramos, às vezes, dois anos, um ano, para regulamentar uma comunidade, mas a federação está ali, dialogando, interagindo com os órgãos de fiscalização, para que o serviço seja regulamentado e a sociedade possa usufruir dessas vagas disponíveis. Então, nesse aspecto, eu deixo aqui a minha palavra de forma, assim, bem expositiva para que vocês, os participantes, todos os participantes da audiência pública, possam entender o porquê nós debatermos esse tema. De um lado, nós temos, então, vários métodos trabalhando de forma desconexa, inclusive, grupos de apoio, grupos de autoajuda, que fazem um excelente trabalho, as igrejas, que há mais de 100 anos, recebem também dependentes químicos, as mais variadas denominações, pós-recuperação, e ali eles participam de suas atividades, se integram na sociedade. Então, do segundo objetivo dessa audiência pública, primeiro, é nós poder chamar esses órgãos que prestam serviço para a sociedade, para nós recorrermos a RAPS, que é a rede psicossocial, e não trabalharmos de costa, mas trabalharmos na mesma mesa. E aí vem o meu pedido aos queridos e ilustres vereadores e as autoridades da cidade, promover em momentos de sentarmos na mesma mesa. Ministro Barros, quando terminamos o marco regulatório, fomos fazer uma visita no Ministério, a coordenação da saúde mental do Brasil, ele disse, eu quero que vocês se cumprimentem, se beijem, e eu não quero ver vocês com esses ranços e com essas disputas de vaidade no Brasil. Quero que vocês trabalhem juntos. Então, dizer com isso que nós precisamos, então, compreender que são métodos que se diferenciam no perfil dos seus atendimentos, mas que nós podemos, ao invés de nós divergirmos, nós podemos convergir, se respeitando, de alguma forma, nós estamos ajudando salvar alguma pessoa que recorreu ao serviço. Então, a audiência pública, ao invés de nós, a proposta, ao invés de nós trabalhar desconexo, nós sentarmos na mesma mesa, puxar a RAPS, que é a rede psicossocial, e nós estarmos convergindo, ao invés de divergir. Então, este é um dos objetivos pelo qual eu encaminhei e estamos fazendo já algumas décadas já essas audiências públicas no Estado, com esta missão de poder, desde o governo federal até os municípios, nós poder trabalhar esta visão com clareza, passando para a sociedade, que existe um serviço na cidade, que existe vários métodos de trabalho com dependentes químicos na sua cidade e na sua região. E que, hoje, então, não é um, como se dizia num passado, há algumas, talvez, décadas atrás, que havia, então, o trabalho das comunidades terapêuticas com um amontoado de gente, que as pessoas não tinham um modelo de acolhimento científico. hoje, digo aos senhores e senhoras, que as comunidades terapêuticas que são reconhecidas mundialmente, são reconhecidas na nação brasileira, passamos a pandemia de portas abertas, atendendo, cooperando com o nosso país, com o nosso Estado, acolhendo essas pessoas. E, paz, meus senhores, dizem que, em detrimento a determinados serviços que, infelizmente, muitas pessoas foram a óbito, as comunidades terapêuticas tiveram, neste período, um ambiente protegido, um ambiente com protocolos, e foram raros os óbitos que aconteceram em todo o nosso país, nesses 83 mil acolhidos que estão passando pela recuperação, e as famílias sendo atendidas. Então, está aqui, vereador Alexandre, minha palavra de gratidão ao senhor de abrir essa oportunidade e eu queria deixar, assim, com certa clareza, saudar a querida representante da FEBRACT, aí que é a federação que tem a coordenação aqui no Estado e nós trabalhamos, trabalhamos dentro desta sintonia, Desafio Jovem do Brasil, Cruz Azul, FEBRACT, FETEB, e a FECTERS, que é a federação do Estado que tem sua jurisdição no Estado do Rio Grande do Sul e que trabalha em parceria com as demais federações, fundamos a Confederação Nacional e a partir dos trabalhos federais, trabalhamos com a Confederação Nacional. Então, meu, muito obrigado pela paciência de vocês nos ouvirem, peço perdão de eu ter me excedido um pouco no tempo, mas eu precisava, como proponente, fazer um pouco dessa exposição aqui, para dizer então que temos vários métodos, mas que a sociedade está, pode contar com os vários, diversos métodos de recuperação, dentre eles, as comunidades terapêuticas reconhecidas agora como um serviço essencial, então, diante dos órgãos das esferas federal, estadual e municipal. E no Estado tivemos mil vagas contratadas pelo governo, pelo governo anterior a este, no cenário de que não havia uma vaga contratada, já avançou um pouquinho, entre 7 mil e 200 vagas, foram mil contratadas. Mas dizer que estamos trabalhando, então, com a Federação para regulamentar o maior número possível de comunidades terapêuticas para o próximo edital que vence agora este ano e o ano que vem será lançado outro edital. E nós queremos estar marcando presença, queremos que todas as comunidades terapêuticas, de forma que já estão legítimas e com o trabalho reconhecido possam acessar essas vagas. Não podemos, então, num país rico, nós termos trabalhos com dificuldades de assistência. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador Ricardo Batts. Presidente Alexandre, que está presidindo essa reunião, eu venho aqui, até tomei como surpresa, fiquei, estava atento aqui à TV Câmara, vendo essa audiência pública, me surpreende que as audiências públicas são propostas pela Câmara de Vereadores. Então, acho que é muito importante no assunto dessa magnitude, nós termos à mesa representantes da gestão para que possam apresentar as diretrizes. esse é um tema muito importante que tem que ser ampliado. Então, eu só faço esse questionamento a respeito da administração pública, quem está representado aqui, eu sei que tem alguns trabalhadores e trabalhadoras da gestão do serviço público, mas é importantíssimo que a gestão municipal, o controle social do município sejam convidados e estejam presentes numa reunião como essa. Câmara de Vereadores tem essa prerrogativa, então, faço só esse questionamento. Obrigado, vereador. Vereador Ricardo, só para o senhor ter ciência, foi um pedido feito pela FECTERS, Federação das Comunidades Terapêuticas, para a Comissão de Saúde e para a Comissão de Políticas Públicas. O presidente da Comissão de Saúde, vereador Manoel Baird, que está aqui, o presidente Vereador Tone da Políticas Públicas estava em viagem e pediram para mim representar, como eu falei no início a todos os senhores e senhoras. Citei todas as entidades que estão presentes, todas, que me deram o nome aqui, olha, são muitas aqui, e depois vou dar a palavra, como eu falei para vocês, após a mesa terminar as suas falas. Permite, presidente. Só um pouquinho, presidente. E a audiência pública para quem está nos assistindo, ela sai um edital assinado pelo presidente desta casa. E eu vou ler para os senhores e senhoras. O presidente da Câmara Municipal do Vereador de Santa Maria, atendendo a solicitação da Comissão de Saúde e Meio Ambiente e da Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais, convida para a audiência pública que tratará de políticas públicas sobre drogas e da rede de atenção psicossocial e será realizada no dia 20 de maio de 2022, sexta-feira, às 14h30, no plenário com transmissão ao vivo do canal 18.2 e canal da Câmara YouTube. Assinado o vereador Valdir Oliveira, presidente da Câmara de Vereadores, no dia 13 de maio de 2022. Inclusive, tem que sair um edital para que nós possamos fazer essa audiência pública. Vereador Maneco. E também para esclarecer o nobre vereador que as audiências públicas, entidades, assim como ela fez, ela pode solicitar. E aí veio para a comissão, a nossa comissão aprovou essa audiência pública, consta na ata da Comissão de Saúde e que, em virtude disso, que nós estamos, nesse momento, realizando essa atividade junto com, já lhe dou a parte, junto com as políticas públicas. Então, e outros temas podem ser abordados, e se me permite, em breve, nós estaremos abordando num tema que é política pública também, que são as práticas integrativas complementares de saúde, aonde entidades vêm requerer para essa discussão. Então, é com esse objetivo que nós acatamos por unanimidade na Comissão de Saúde a representatividade da federação neste momento. Vereador Maneco, só uma parte que eu peço, justamente por entender a importância das audiências públicas nas construções de políticas que é necessária a presença do Poder Executivo e do Controle Social. Num caso como esse, a importância de estarem representados na mesa, ter lugar de fala, apresentar as diretrizes, tanto da Secretaria de Saúde, através do Poder Público Municipal, como também o Conselho. Então, eu só faço esse requerimento à mesa para verificar se há alguma justificativa ou representante do Poder Público Municipal com essa incumbência. Só para justificar também a fala do vereador Blatts, são sete vereadores na Comissão de Saúde e sete vereadores na Comissão de Políticas Públicas. São 14 vereadores, passou por 14 vereadores essa audiência pública e a votação, inclusive, dos vereadores para poder ter essa audiência pública e a anuência do presidente desta casa. Então, eu entendo o que o vereador Blatts disse, mas vamos dar prosseguimento aqui na audiência pública. De maneira alguma, o objetivo... Em nenhum momento o vereador está questionando. Ele está questionando como é que é... Não, não, não. Ele não está questionando, o vereador Maréco, mas eu estou explicando para a sociedade entender como é que funciona. E é importante também esclarecer, né, vereador Alexandre, vereador Tobias e eu fazemos parte da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Finanças. Não fazemos parte da Comissão de Políticas Públicas e nem da Comissão de Saúde. No entanto, estamos aqui. Estamos aqui. Há outros tantos vereadores e vereadoras e ao Poder Público Municipal que não está aqui. Então, daí a necessidade de nós termos, sim, uma audiência pública e ampliarmos essa representatividade. Esse é um tema muito caro para a sociedade e carece, merece a atenção do Parlamento e do Poder Executivo. Então, por isso, eu manifesto aqui a necessidade, inclusive, se tivermos que fazer outra audiência pública com a presença do Poder Público Municipal, do Controle Social com a devida participação dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde pública. Está bem. Mas eu repito, vereador Maré. Se me permite, vereador, essa audiência pública ela vai dar subsídio para nossas duas comissões elaborar um documento baseado nos fatos que vai ocorrer na tarde de hoje e fazer os encaminhamentos pertinentes ao Executivo, se assim nós entendemos. Vereador Maré, no início da audiência pública, quem está desde o início aqui, eu expliquei que qualquer entidade pode fazer um pedido para alguma comissão, por exemplo, Comissão de Saúde, Comissão de Políticas Públicas, são mais ou menos essas áreas, para outra audiência pública. Eu expliquei isso para todos os presentes. Queria dar a palavra agora para o vice-presidente do Conselho Municipal de Entorpecentes, o seu Pompeu, e como eu já falei, a presidente, a Raquel Preto, do Comem, e também hoje representa o AB, está com a fala difícil, por isso, o vice-presidente do Comem, aqui, representando que o município de Santa Maria vai falar as suas palavras. Por gentileza, o telefone sem fio. Microfone. Obrigado. Obrigado. Alô, vereador Alexandre Vargas, Tobias Calil, Maneco, os senhores representantes estadual e da comunidade terapêutica, minha colega, presidente Raquel, doutora Raquel, a minha amicíssima e historiadora do Comem, Valquíria Dalri, está agarrando o pincel há muitos anos. Boa tarde a todos. Eu sou o Pompeu, representante, vice-presidente hoje no Conselho Municipal de Entorpecentes, representando nesse Conselho a Polícia Federal. Eu perdoe-me a minha falha, mas qual é o seu nome, por favor, vereador? O nome do vereador? Ricardo Blades. Ricardo Blades. Justamente o que o senhor está reclamando, a gente pediu um espaço devido à inoperância das autoridades com relação a um assunto seríssimo como esse. São poucos que agem e fazem falam e fazem. Por isso, a minha deferência aos senhores vereadores presentes, que não basta dizer que vai fazer e acontecer e não estar presente e não fazer o que tem que ser feito. Por isso, nós estamos há anos buscando o conhecimento de como fazer a prevenção em Santa Maria. Eu estou na prevenção desde 96. represento o órgão preventivo da Polícia Federal. Estou como coordenador no Estado ainda durante todos esses anos. Vai chefe, volta chefe e continuamos como coordenador. Onde, nos outros estados, a coordenação da prevenção da Polícia Federal está na capital. Em Santa Maria, nós somos o representante no Estado. Devido à importância que o nosso órgão dá para essa área preventiva. E a gente veio reconhecendo lá pelos idos de 2019, mais ou menos, já reconhecíamos a importância das comunidades terapêuticas. Tanto é que naquela época fizemos um seminário no centro-oeste do Rio Grande do Sul. O Conselho Municipal de Santa Maria concentrou esse seminário estadual, trazendo a essa cidade os demais conselhos de toda a região sub-oeste do Estado. Então, vejam bem. E assim, eu me somo ao vereador Tobias Calil, porque quando eu entrei no Comem, eu queria saber o que estava acontecendo e que todo mundo trabalha, mas não dá resultado nenhum. Estávamos todos falando a mesma linguagem, mas cada um no seu canto. Como disse o nosso nobre representante, que nós temos que agregar. Nós temos que nos concentrar. Então, é preciso, em nome dessa argumentação e com esse sentido, eu venho aqui, presidente, à mesa, explicar o que é o Comem em Santa Maria. O Comem foi instituído pela lei municipal e foi criado pela lei 3.113 de 89 pela Prefeitura de Santa Maria. Foi logo após a lei municipal 5328, instituiu novamente as disposições que competem ao Conselho Municipal. Nós temos regraamento que vem desde a Federação Nacional aos Conselhos Estaduais e às cidades explicando o que é o Conselho Municipal de Torpecentes. Nós, Tobias Calil, quando buscávamos entender por que tantos faziam tanto e não dava resultado, é porque justamente isso, estávamos todos caminhando lado a lado sem dar as mãos. Então, eu encontrei no Conselho Municipal de Torpecentes o elo dessa corrente da rede de prevenção, onde concentra vários órgãos e é o órgão competente, é o Conselho competente no município de Santa Maria para tratar de um assunto de tamanha grandeza como esse. E como disse o vereador Blatts, as pessoas que deveriam estar aqui também não são. Nós nos encaixamos nisso e a gente veio pela voluntariedade e pela publicidade do que foi feito no convite dessa sessão. Para eu detalhar um pouquinho mais para os senhores, um dos poucos itens entre 29 itens que competem ao Conselho Municipal de Torpecentes. Deliberar sobre o Programa Municipal de Política sobre Drogas destinado ao desenvolvimento das ações de redução da oferta e demanda de drogas. Então, o Comem tem que estar inserido nessa discussão. É lei acompanhar o desenvolvimento das ações de fiscalização e prevenção executada pelo município. Exelar pela efetivação do que determina a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas. Então, senhores, existe em Santa Maria um órgão, existe uma instituição, um conselho que trabalha com isso, mas não está sendo ouvido. acompanhar e avaliar o alcance dos resultados dos pactos estabelecidos com rede prestadora de serviços na área dos usuários e dependentes de drogas. Vejo a importância do Conselho Municipal de Portorpecentes inscrever, fiscalizar e recadastrar as entidades e os programas em execução, certificando-se de sua contínua adequação à política traçada para a promoção da prevenção, tratamento, inserção e reinserção dos usuários e dependentes de drogas. Mais uma, inscrever os programas de atendimento a usuários e dependentes de drogas e de outras e de suas respectivas famílias em execução na sua base territorial, no nosso caso Santa Maria, por entidades governamentais e organizações da sociedade civil. Os senhores sabiam disso? Óbvio. Não é culpa dos senhores. Quem é o COMEM? Por quem é constituído? Quem compõe o COMEM? Gabinete do prefeito? O representante não vai. Universidade Federal de Santa Maria, Polícia Federal, Base Aérea de Santa Maria, Brigada Militar, Polícia Civil, Oitava Coordenação da Educação, Oitava Coordenadoria da Saúde, Secretaria Municipal, Órgãos Públicos, Não Governamentais, Clubs de Serviço, Lojas Amazônicas, Universidades Particular, Conselhos Regionais, Comunidade Terapêutica, os grupos de mutuajudas e aí vai. Então, a nossa participação, além de tornar público o que já é público, mas de conhecimento de todos, a gente vem oferecer o Conselho Municipal de Torpecentes para que a gente trabalhe unido, para que Santa Maria, as autoridades que, como estamos vendo, precisam de apoio ou orientação nessa área da prevenção, busquem pelo menos um órgão, porque estamos todos espalhados e não conseguimos ter a mesma ideia. Temos o mesmo pensamento, o mesmo objetivo, mas estamos trabalhando separados um do outro. O Conselho Municipal é o conselho indicado para que se fale sobre política, sobre drogas, sobre Santa Maria. Nós acolhemos pessoas, seguidamente estamos nas nossas reuniões de quarta-feira, em reunião de diretoria, e chega um cidadão ou outro lá, começa a conversar conosco e se larguem lágrimas pedindo apoio porque não consegue apoio em Santa Maria para tentar se recuperar, conseguir ajuda. Graças aos nossos conhecimentos, as pessoas que nos apoiam de outras entidades também, a gente indica, isso é a rede, a rede tem que funcionar em Santa Maria, a rede não está funcionando em Santa Maria. Então, eu peço aos senhores para que tomem alguma atitude oficial e mostrem também ao Poder Público Municipal que o Conselho Municipal existe de lei, não é a favor, não é benesse, é obrigação. E a gente quer fazer o bem, mas nós temos que ter apoio oficial. Então, senhores, vejam bem, queremos atender, mas nem uma secretária o Conselho Municipal tem. Tínhamos há muitos anos atrás. Estamos clamando por uma secretária há três anos e na próxima reunião a secretária vai sair, na próxima reunião a secretária vai chegar, na outra reunião mês que vem, aí veio a pandemia. Aí, bom, desculpas, a gente já está saturado. Então, além de nos colocarmos à disposição de todos, além de mostrar para vocês que existe meios de buscar ajuda em Santa Maria, alguém de, além de orientar também as autoridades municipais que precisarem de um caminho para seguir, para editar leis, para complementar leis, por lei tem que participar. porque nós somos várias instituições e essas instituições, cada uma delas tem um caminho, tem um objetivo e tem uma solução para os nossos problemas. Só que essas instituições têm que serem buscadas. Essas instituições vão ser buscadas, vão ser procuradas através do Conselho Municipal de Entorpecente. Muito obrigado. Obrigado ao Pompeu, que representa hoje o Conselho Municipal de Entorpecentes aqui de Santa Maria. Queria dar a palavra também para o Paulo Barcelos, conselheiro do Conselho Estadual de Política sobre Drogas aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Paulo Barcelos, por gentileza. Boa tarde a todos. Primeiramente, saudar toda a comunidade santamariense pelo recente aniversário da cidade e do município. Estamos aqui hoje representando o presidente do Conédio, o Conselho Estadual de Política sobre Drogas, o senhor Rodrigo Vasconcelos, onde eu também sou conselheiro ali no Conédio. E parabenizar também vereador, a Fecters, pela proposição dessa audiência. Faço parte também do COMEM de Novo Hamburgo e corroboro com a fala do nobre colega. O COMEM, o CONED são espaços abertos tanto para os entes públicos, através de suas representações indicadas, também de setores da sociedade civil organizada, para que participem, para que colaborem, para que dialoguem, para que sugestionem tudo aquilo que é relativo à saúde do município na questão da saúde mental, na questão das questões de políticas sobre drogas. Mas o que nós também percebemos em alguns setores é que aqueles, como o vice-presidente do COMEM aqui falou, é que muitas das vezes o pessoal não participa, mas às vezes na hora de questionar, depois que foi decidido, esperneia bastante. Então nós precisamos participar e participar constantemente, constantemente de tudo aquilo que é relativo à saúde mental no nosso município, para que nada passe sobre saúde mental sem passar pelo COMEM da cidade, para que seja discutido, para que seja ampliado, e eu também quero parabenizar aqui todos os colegas que se fazem presentes aqui, os colegas que trabalham na TV Câmara, sou jornalista, parabéns pela cobertura que vocês estão fazendo desse evento, aos profissionais da saúde mental que estão aqui, o trabalho de vocês ele é essencial para que a saúde pública no município e também no estado, no país, ela aconteça. E a vocês que estão lá na ponta, e a vocês que sentem na realidade não apenas na teoria mas na realidade o que a saúde mental ela precisa o que ela está sendo vivenciada no momento e aquilo que imaginamos aquilo que desejamos para a saúde mental no atendimento dos usuários e também o pessoal das universidades que estão aqui tudo aquilo que nós temos hoje de políticas públicas e aquilo que também pensamos passa por vocês através da pesquisa para que se possa ampliar toda e qualquer política pública em nosso meio e nós ali em Novo Hamburgo por exemplo no Comem estamos trabalhando através de capacitações para os conselheiros porque não basta fazer parte do Coned não basta fazer parte do Comem do município de Santa Maria é preciso que nós saibamos o que estamos fazendo aqui como podemos colaborar como vamos colaborar enquanto entidade a qual eu estou representando então estamos criando fóruns grupos de trabalho melhor dizendo e esses grupos de trabalho através dos quatro eixos nós estamos desde o acolhimento desde a promoção de saúde que nós preferimos lá em Novo Hamburgo falar ao invés de falar a prevenção nós promoção da saúde então nós estamos articulados através das polícias através dos setores do município e das entidades que participam do Comem nós estamos propondo projetos construção de projetos que não sejam apenas projetos com a minha ideologia ou com a ideologia do colega suprimindo aquilo que o outro coleguinha faz porque muitas das vezes vemos isso vereador Alexandre que muitas das vezes se eu não gostar do trabalho do fulano eu vou lá e destruo não é elogiável o trabalho do CAPS é elogiável o trabalho das comunidades terapêuticas que já existem há cinco décadas no Brasil é elogiável o trabalho dos hospitais que atendem aqueles casos de emergência que chegam lá com a pessoa já num estado de uso que ultrapassou os limites do que o corpo dela poderia aguentar então cada um na sua área contribui e contribui muito para que a política sobre drogas ela aconteça no município no estado e no país então eu não posso em detrimento da minha ideologia ou da minha vontade suprimir a vontade do outro ou aquilo que o outro vem fazendo e esse é o papel do CONED esse é o papel dos conselhos municipais integrar e articular através do diálogo através da intersetorialidade porque se fazem parte da RAPS cada um no seu papel vai fazer esse grande guarda-chuva aí que vai atender a comunidade porque além de jornalista eu também trabalho muito com os garis com o pessoal da limpeza em Novo Hamburgo e chega para mim muitas pessoas dizendo olha eu não aguento mais eu estou sofrendo abuso em casa por causa do uso que o meu marido está fazendo e a pessoa acaba sofrendo violência não só ela mas os filhos então são várias situações que chegam para a gente que não tem como você enquanto um ente que faz parte aqui ativamente da comunidade não se inteirar daquilo e não querer colaborar para que o teu município para que a tua sociedade ela seja melhor mas sozinho eu não vou conseguir agora através de rede que esse é o princípio através de rede fica mais fácil com certeza fica mais fácil e em muitos locais nós conseguimos articular para que a rede ela funcionasse devidamente e hoje nós vemos uma interação em alguns locais muito bacana aonde o CAPS faz o primeiro atendimento e havendo a necessidade passa para uma clínica passa para uma comunidade terapêutica desde o posto de saúde fazendo o encaminhamento daquele medicamento que foi prescrito para que o usuário para que o acolhido ele possa usufruir como diz lá na constituição para que ele possa usufruir de tudo que o estado permite que ele faça uso então o que nós não podemos é daqui a pouco por uma como até foi dito pelo presidente da FICTERS daqui a pouco por uma disputa de ego reprimir ou deixar que aquele usuário que aquela pessoa que merece um atendimento digno tenha esse atendimento digno então eu quero aqui parabenizar o trabalho de vocês trabalhadores da saúde vocês que atuam no CAPS diariamente vocês que atuam dentro das comunidades terapêuticas dentro de clínicas terapêuticas os profissionais técnicos de enfermagem que fazem um trabalho excelente muitas das vezes as vezes só quando está fazendo a aplicação a medicação a pessoa já fica melhor ou então só numa conversa de quem recebeu lá no CAPS no primeiro atendimento todos fazem parte de uma grande ponta que é a resolução desse grande problema como o colega falou as questões da polícia na questão da repressão se não for de forma articulada nós estaremos apenas o que enxugando gelo nós estaremos apenas enxugando gelo e no CONED no CONED na última reunião que nós tivemos presencial foi falado isso nós estamos procurando não mais deixar que seja priorizado as questões de ideologias minha ou do outro porque o CONED ele não é um órgão ideológico mas ele é um órgão onde nós abraçamos abarcamos vários setores como já falei do setor público da sociedade civil organizada e todos precisam ser respeitados porque se eles estão ali é porque o regimento interno do CONED o regimento interno do COMEM permite isso e através do representante aqui do COMEM de Santa Maria vários de vocês que hoje não estão aqui estão representados assim como vários segmentos do estado que hoje não estão aqui fisicamente mas também se fazem representados através da figura do CONED mas também fica a sugestão ao vereador e também aos demais o público presente que também façam essas sugestões para que espaços assim sejam abertos para que vocês também possam fazer as suas colocações e ali em Novo Hamburgo o vereador Enio Brizola do PT talvez do qual o senhor conheça muito bem fez uma homenagem muito bonita aos 50 anos das comunidades terapêuticas porque ele lá no município de Novo Hamburgo ele precisou dos trabalhos de uma comunidade terapêutica e encaminhou o irmão dele aonde o irmão dele conseguiu recuperar sua vida reconstruir sua vida após muitos anos de uso de droga que foi levando ele a consequências não muito boas e ele conseguiu através do trabalho das comunidades terapêuticas resgatar o irmão dele então ele prestou uma homenagem às vezes nós podemos ter alguns pontos de vistas mas eu acredito que todos nós temos o mesmo objetivo que é acolher esses usuários que hoje precisam da nossa ajuda e eu e você todos nós precisamos aprender a tocar nas pessoas não tocar apenas de tocar fisicamente mas tocar no coração daquela esposa daquele filho que está sofrendo pela dependência química dentro da sua casa dentro da sua família e nós precisamos tocar nessas pessoas através das ferramentas que nós temos seja lá do CAPS seja lá da comunidade terapêutica seja do ambulatório que faz esse primeiro atendimento quando alguém está em surto mas nós precisamos tocar nessas pessoas e fazer os encaminhamentos através da rede que são necessários e que são possíveis muito obrigado vereador parabéns a essa casa pela oportunidade de expor esse assunto tão relevante para todo o estado em nome do CONED do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas através do seu presidente Rodrigo Fazconcelos deixamos aqui a nossa saudação nosso abraço a todos e a comunidade de Santa Maria obrigado ao coordenador estadual CONED né as políticas sobre drogas Paulo Barcelos enquanto o pastor Moisés que é o representante aqui de Santa Maria das comunidades terapêuticas vai falar a Catele vai fazer as inscrições para a comunidade que queira se inscrever então por gentileza vocês já podem se inscrevendo aí já pode ir se inscrevendo por gentileza aí com a Catele e já citem também pessoal qual entidade vocês representem qual entidade vocês estão representando tá pastor Moisés representando a comunidade terapêutica aqui de Santa Maria o senhor tem a palavra a minha saudação a todos presentes aos nobres vereadores Alexandre Vargas e em seu nome saudar todos os demais saudar aqui o Roque Serpa e em seu nome se me permite para ganharmos tempo saudar todas as demais aqui da mesa e a sociedade a comunidade em geral aqui nesta audiência pública representada nós eu como pastor gostaria de pedir a permissão para ler aqui um versículo da Bíblia Sagrada os pastores e a comunidade evangélica tem a Bíblia Sagrada como a sua regra de fé conduta e prática e o provérbios de número 24 capítulo 24 versículo 11 diz livra os que estão destinados a morte e salva os que são levados para matança se os puderes retirar nós já ouvimos aqui nesta oportunidade o trabalho relatos dos trabalhos relevantes que tratam desse tema e eu quero dizer a todos presentes também a comunidade que vejo se cumprir aqui esse versículo da Bíblia que nós lemos na vida desses heróis que trabalham incansavelmente e desempenham este relevante trabalho na questão de recuperação de pessoas eu estou olhando para o plenário e com conhecimento de causa eu estou vendo e não vou citar nome por questão de ética não pedi autorização mas vejo muitas pessoas que há pouco tempo estavam no mundo da droga da drogadição longe até mesmo dos familiares mas hoje estão aqui pastor Roque acompanhando já passaram pelas comunidades terapêuticas já receberam uma ajuda e já estão nós podemos dizer de vidas mudadas nós temos aqui na nossa cidade eu sou pastor presidente da igreja Assembleia de Deus que comemoramos agora no mês de abril 95 anos de existência no município de Santa Maria temos cerca de 5 mil membros e dentre esses membros muitos destes tinham anteriormente uma vida de muita dificuldade pela questão da droga pela questão do vício mas encontraram ajuda encontraram um acompanhamento encontraram uma mão amiga e eu quero aqui exaltar todas as formas que são usadas pelo governo para que essas pessoas sejam alcançadas alguém disse aqui anteriormente que trata-se de uma doença incurável mas essas pessoas com essa doença incurável chegaram até as nossas comunidades terapêuticas e encontraram então um abrigo um alento e hoje estão com as vidas recuperadas então a minha palavra aqui é de louvor a Deus pelo trabalho dessas comunidades terapêuticas porque entendemos que o governo por mais que se esforce por si só não consegue atender essa demanda mas o Senhor nosso Deus que a gente entende rege todo o universo ele levanta pessoas ele levanta comunidades homens e mulheres com chamadas específicas para desempenhar grandes obras e esta obra de recuperação dos dependentes químicos é uma grande obra e um relevante trabalho deixo aqui então a minha palavra de louvor a Deus especialmente pelas comunidades terapêuticas no estado do Rio Grande do Sul e aqui em Santa Maria eu cito o nome do nosso companheiro obreiro da nossa igreja Alexandre Flores que junto com a sua equipe desempenha esse trabalho e nós temos conseguido nós temos conseguido recuperar ajudar orientar encaminhar muitos santamarienses que como eu disse repito estavam há pouco tempo com a vida deplorável mas agora encontraram uma ajuda um carinho uma solução então deixo aqui esta palavra de gratidão a Deus por ter levantado essas pessoas e a igreja Assembleia de Deus procura então com seus mecanismos dar toda assistência todo o apoio que as comunidades terapêuticas precisam e uma vez tendo aqui a oportunidade agradeço e me coloco como pastor presidente da igreja à disposição as nossas estruturas nós temos cerca de 50 templos dentro de Santa Maria e as nossas estruturas a nossa mão de obra o nosso trabalho naquilo que pode ser útil para as comunidades nós estamos à inteira disposição muito obrigado vereador Alexandre pela palavra obrigado pastor Moisés vamos agora aos inscritos eu vou dar cinco minutos para seis pessoas que se inscreveram eu acho que é um tempo razoável e o primeiro inscrito é Tatiana Dimov ela é representa o curso de terapia ocupacional na Universidade Federal de Santa Maria e ela é professora lá Tatiana por gentileza a senhora tem cinco minutos tribuna ali na tribuna e obrigado pela sua presença professora sua presença nos honra muito aqui nessa audiência pública por gentileza obrigada vocês estão me escutando com a máscara além de ser professora que eu fico com as cadeiras de saúde mental faço pesquisa em saúde mental faço pesquisa em saúde mental durante a pandemia as informações que foram apresentadas aqui são corretas nós temos agravos à saúde mental nos últimos dois anos em decorrência da pandemia antes disso fui também trabalhadora da saúde mental em um município que tem uma rede bastante consolidada e que é referência para todo o Brasil que é o município de Campinas e eu queria trazer aqui que foi falado muito em ideologia o que eu concordo e eu acho que de fato a gente não pode organizar uma assistência em saúde mental em função de uma ideologia concordo com essa fala e também a gente não pode organizar uma assistência em saúde mental em função de uma oferta então a gente tem uma organização aqui que é a FETER que faz uma oferta uma oferta generosa que se dispõe para o município de Santa Maria e isso é uma coisa importante e que os vereadores têm razão em fazer ouvir mas uma política pública para quem está em casa a gente não pode organizar só em função de uma oferta feita então quando eu vou no supermercado eu não vou no supermercado nem com fome e eu não vou no supermercado sem ver o que tem na minha dispensa porque senão eu corro risco de não comprar aquilo que eu preciso comprar para a minha casa eu preciso saber se eu tenho feijão se eu tenho arroz e a gente precisa saber coisas que não estão aqui no debate a gente precisa saber vereadores qual é a demanda de saúde mental de Santa Maria quantas são quantas são as pessoas que são usuárias de álcool e outras drogas e quantas são as pessoas que estão em tratamento e quais são as escolhas de tratamento que essas pessoas fazem e quantas delas optam pela comunidade terapêutica e daí a gente consegue dimensionar os leitos eu vi o vereador Tobias bastante disposto a ceder recurso e eu acho bastante louvável e eu queria contar para o vereador Tobias que no CAPSAD Companhia do Recomeço a gente tem goteiras dentro das salas e quando chove a gente não consegue fazer assistência em saúde mental para o usuário que está dentro do CAPS porque a sala está mofada e às vezes está chovendo dentro da sala então se nós queremos financiar a saúde mental para os usuários de álcool e outras drogas a gente precisa ver qual é o montante de recurso que nós temos qual é a característica da nossa rede quais são os usuários e também como estão financiados todas as pontas da RAPS e daí eu queria saudar o vereador Ricardo quando ele diz porque também me estranha muito que o Conselho Municipal de Saúde não esteja aqui presente que o Secretário de Saúde não esteja aqui presente que a Cláudia que é a coordenadora da Política de Saúde Mental não esteja aqui presente compondo essa mesa porque são entidades daqui da própria Prefeitura da gestão municipal a qual os senhores em alguma medida representam que podem dizer sobre a RAPS porque nós não estamos pautando apenas comunidades terapêuticas a pauta é políticas públicas na pauta tinha a RAPS então quem participa da RAPS precisa poder dizer sobre isso e eu encerro a minha fala agradecendo muito obrigado muito obrigado professora Tatiana de Moro pelas suas palavras que só agregam aqui e nos trazem conhecimento aqui né para esta casa como bem falou o vereador Tobias nós somos iniciantes nesse assunto mas nós estamos aqui para aprender com vocês me permite vai tocar ali antes de tocar eu se o presidente me permite eu eu quero eu quero endossar o que disse a professora Tatiana e quero endossar o que disse o vereador Ricardo é sobre sobre as goteiras é uma pena que o prefeito é uma pena que o secretário de saúde não estejam aqui porque é nessa hora que eles têm que estarem aqui porque houve sim um chamado público houve sim um edital e a prefeitura tem sim que estar aqui o senhor tem razão vereador Ricardo obrigado vereador Tobias agora Alex Barcelos representando Alex desculpa se eu errar tá Capes Prado Vepo né o Alex representa então hoje está representando o Capes Prado Vepo obrigado Alex pela sua presença aqui que nos honra aqui nesta casa o senhor tem cinco minutos para os seus esclarecimentos obrigado então eu sou psicólogo no Capes Prado Vepo servidor público municipal me formei em psicologia na FSM também fiz mestrado na parte de internação compulsória dos usuários de drogas aliás esse era um tema que eu sempre pesquisei na faculdade e quando cheguei no município me envolvi no Capes Prado Vepo que não é um Capes AD mas ali desde um bom tempo nós já temos a noção de que não se pode separar álcool e outras drogas do restante da vida da pessoa então ali também nós temos pessoas que fazem tratamento que utilizam drogas lícitas e ilícitas e por isso eu falo que a RAPS como bem falou a professora Tatiana de Move na chamada dessa audiência pública seria muito importante que estivesse presente aqui como convidado com o Conselho de Saúde a Coordenação de Saúde Mental que por uma mobilização de ontem para hoje em WhatsApp a gente ficou sabendo dessa audiência e viemos para cá em peso porque trabalhamos com essa política seja na universidade seja prestando assistência participamos ativamente dos espaços de controle social teve uma conferência municipal de saúde mental aqui há pouco tempo teve a de estadual de saúde mental e nessas duas conferências a pauta em relação com a comunidade terapêutica é pelo descredenciamento delas por entender que a internação é quando os recursos extra hospitalares são insuficientes esses recursos são a rede é o CAPS a atenção básica e demais serviços que tem que funcionar para que se evite uma internação então a saúde mental ela não se constrói com ideologia disputas de egos como o pastor tinha comentado acho que esses são termos complicados porque ela se constrói no debate nas conferências então se tem uma política construída é a partir dela que a gente executa o nosso trabalho não é por como cada um pensa de um jeito ou de outro e corrigi também o colega pastor que a abstinência acho que é uma confusão ela nunca foi proibida no SUS mas ela é uma opção se a pessoa quiser no seu plano terapêutico ela vai aderir a isso e ela vai ter o apoio para isso só que a gente entende também que a questão das drogas ela não se trabalha de forma isolada então quando o colega fala sobre o COMEN e que todos os temas da saúde mental passem pelo COMEN e que vê uma ineficiência nas atividades do resultado das atividades feitas é dizer que a questão das drogas se discute com saúde com assistência social que são duas secretarias duas áreas que deveriam estar mais presentes aqui e aliás uma sugestão que eu faço é que se revogasse essa lei do COMEN porque realmente um conselho municipal de entorpecentes que trabalha drogas de forma isolada é um problema nos desagrega surgiu uma ideia até de criar um conselho estadual de saúde mental fomos contra porque separa porque saúde mental drogas se discute com toda a rede de saúde de assistência de forma integrada então que os conselheiros participassem do conselho de assistência e de saúde isso fortaleceria muito as visões distintas que se tem sobre como tratar desse tema então Santa Maria precisamos fortalecer a rede de saúde mental mais dinheiros para os CAPs tem quatro CAPs na cidade só um tem equipe completa só um não temos nenhum serviço residencial terapêutico para pegar pessoas que estão internadas em manicômios ou clínicas de longa permanência não temos CAPs 3 Santa Maria já poderíamos ter pelo população tem serviço também se propondo já isso está nos planos de saúde plano plurianual e esse é um trabalho que eu peço que os vereadores cobrem fiscalizem para que se cumpra esse tipo de fortalecimento da rede porque é isso se uma rede é fraca ela vai desembocar na internação e a internação pensando pelo lado financeiro é cara e muitas vezes em comunidade terapêutica o que se aponta no Conselho Nacional de Saúde em várias entidades é que são diversas as denúncias de maus tratos violência tortura assim como hostais psiquiátricos que recentemente houve um edital de 10 milhões do governo federal a partir do Ministério da Cidadania para hostal psiquiátrico então mais uma vez drogas saúde mental não se discute fora da saúde obrigado Alex Barcelos por expor a sua opinião e entendimento próxima escrita Marta Noal do fórum permanente saúde mental região central e é isso né Marta e também é professora da Universidade Federal de Santa Maria né a senhora tem cinco minutos e obrigado pela sua presença aqui na audiência pública seja bem vinda boa tarde a todos e a todas eu não sou professora mas sou funcionária da universidade desde 1995 falando isso eu considero que eu tenho 27 anos de experiência no SUS trabalhando cotidianamente com usuários eu também tenho uma especialização em humanização na gestão e atenção do SUS e mestrado na saúde também e falo sobre essa minha experiência unicamente para poder dizer que eu estou falando do lado da ciência não é para me enaltecer aqui mas é para deixar bem registrado que quando se fala aqui em ideologia talvez a gente esteja com uma mesa bastante ideológica porque não há um consenso nem nas universidades nem no fórum permanente regional de saúde mental da região central de que hajam avanços com essas legislações que o senhor Roque citou hoje aqui para nós há um consenso de que essas legislações dos últimos anos que incluíram comunidades terapêuticas na RAPES para nós da ciência há um consenso que isso é um grande retrocesso que isso conversa com o governo federal que está há vários anos trabalhando para a volta dos manicômios meu colega recém falou sobre verbas nós temos acompanhado todo o desfinanciamento todo o redirecionamento público de finanças da rede de atenção psicossocial dos CAPES dos serviços consagrados na rede para um redirecionamento financeiro para as comunidades terapêuticas então isso eu acho que é bem importante a gente dizer de que ideologia nós estamos falando nós defendemos o cuidado em liberdade as internações psiquiátricas em unidades psiquiátricas de hospitais gerais quando necessário a abstinência quando necessário a saúde mental também defende isso e também defende outras possibilidades que não necessariamente a abstinência mas em clínicas onde as pessoas sejam tratadas de forma integralmente e multiprofissionalmente se falou aqui que a OMS considera a dependência química como algo patológico como uma doença que nós concordamos plenamente sendo assim isso não é um problema do campo da religião e não é um problema do campo da política no sentido de políticas higienistas políticas que a gente está vendo todo dia na televisão de limpar cracolândias e as pessoas mudam de lugar ou a gente deixa higienicamente todo mundo fechado numa comunidade terapêutica e essa pessoa que está numa bolha por meses a preço de financiamento do SUS quando ela sai da bolha no dia seguinte ela está exposta à sociedade e ela não foi trabalhada com uma equipe interdisciplinar para poder voltar à vida real ao bar que está ali na esquina ao amigo que convida para cheirar ou para fumar enfim então o que a gente compreende é que tirar a pessoa da sociedade deixar meses rezando ou enfim trabalhando com horta com terra com algumas outras coisas não é algo que a academia que a ciência que o fórum de saúde mental que as instituições sérias da saúde mental defendam então acho que é legítimo vocês terem uma audiência pública que fale sobre o que vocês gostariam de pleitear se vê que vocês têm uma habilidade uma competência enorme para se articularem tanto que o vereador Tobias se desleigo na área já dispensou 100 mil reais para essa instância não é então a gente vê o quanto há uma organização e não é só em Santa Maria não é só no Rio Grande do Sul a organização orquestrada é nacional a gente sabe disso há muitos anos e lamentavelmente estamos aqui nesse momento eu vou reiterar o que foi falado não houve um convite houve um edital hoje de manhã às 10 da manhã a gente soube a nossa rede é bastante articulada também às 10 da manhã por favor moço depois tu pode falar a tua vez mas te inscreve tu pode falar a tua experiência pessoal só um pouquinho só um pouquinho vou parar o tempo da senhora senhor 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 se o senhor por gentileza vamos respeitar a fala dela todos aqui na mesa falaram vamos aguardar se o senhor continuar falando nós vamos pedir para o senhor se retirar infelizmente infelizmente o senhor poderia ter se inscrito se o senhor quiser se falar as pessoas se inscreveram vamos aguardar agora e respeitar quem está ali depois a gente quem quiser interpelar alguma fala a gente vai dar um tempo também tá bom só para concluir eu gostaria que a gente realmente pudesse fazer diálogos porque uma mesa numa casa pública que se trata sobre uma audiência pública sobre políticas de saúde rapes rede de atenção psicossocial e não comunica o gestor que estava aqui até há pouco e saiu recentemente porque tinha uma outra reunião todos nós cancelamos nossos compromissos agendados hoje para estar aqui porque nós não deveríamos estar aqui a gente não sabia que era para estar aqui o gestor estadual coordenador regional de saúde do estado da quarta coordenadoria não sabia dessa audiência pública a coordenadora municipal não só ela não está na mesa como eles não sabiam o conselho municipal de saúde nós nos informamos ontem hoje de manhã das 10 da manhã até ao meio dia e ninguém sabia dessa audiência pública então verdadeiramente uma audiência pública que vem a tratar sobre política de saúde tem que ter profissionais de saúde tem que ter gestores de saúde e não simplesmente um espectro ideológico e com grandes interesses financeiros em utilizar o dinheiro que é do SUS nós somos do SUS nós trabalhamos pelo SUS há praticamente 30 anos a Cláudia também eu também o moço pode ter a sua experiência mas nós trabalhamos há quase 30 anos obrigado a posição da Marta certo então eu acho que o SUS tem que ser respeitado nesse momento obrigado presidente se me permite presidente eu preciso fazer uma consideração eu só não entendi se a senhora é professora ou a senhora é servidora servidora a minha pergunta não é para para incitar a senhora é porque eu não lhe conheço e de máscara fica meio difícil eu não estou aqui defendendo nenhuma ideologia quero deixar bem claro isso eu não faço parte de nenhuma igreja eu não faço parte de ideologia que possam levar para A ou para B eu vim aqui porque procuram muito o meu gabinete muito pessoas dependentes químicas que tem dificuldade inclusive da internação no CAPS ou nos CAPS porque o poder público sequer tapa uma goteira é e o que eu vim fazer aqui não foi defender nenhuma ideologia a senhora quando vai na tribuna e olha para a mesa e diz que a mesa ideológica eu peço é que a senhora reconsidere isso tá porque já concluo vereador Lattes isso a toa eu acho que a audiência pública é para isso é como a senhora citou meu nome e me coloca aqui num grupo que um pouco as pessoas olham que eu faço parte de alguma igreja não é assim eu hoje vim aqui e disponibilizei e vou disponibilizar esses recursos porque aqui na câmara é a caixa de ressonância aqui que as pessoas procuram talvez por eu não entender muito do assunto eu me coloquei à disposição e continuo me colocando obrigado eu tenho certeza eu tenho certeza que a oradora que que há pouco falou não não precisa da minha defesa mas eu entendi perfeitamente nós estamos numa audiência pública uma audiência pública chamada pela câmara de vereadores nós vereadores e vereadoras estamos aqui para ouvir a comunidade e a formação das mesas elas devem atender um critério inclusive da institucionalidade não é o fato da prefeitura não vir mas dos gestores que aqui estavam não serem chamados para comporem a mesa a composição da mesa vereador Tobias que eu entendida ela é a respeito da formação da mesa os vereadores e vereadoras fazem parte da mesa ao natural e eu inclusive quando o vereador maneco me pediu para sentar a mesa porque aqui estou como vereador eu não sentei a mesa porque não faço parte da comissão não participei da organização como vossa excelência não organizou está aqui porque interessado está pelo assunto agora eu reitero tão absurdo quanto a administração pública não ter sido chamada e aqui nesta casa muita gente não sabia que teríamos audiência pública tem que ser de ampla divulgação porque uma audiência pública serve para isso o parlamento serve para isso para que a gente possa ouvir a comunidade e não parece razoável uma formação da mesa nessas condições obrigado vereador Blat já expliquei isso expliquei que uma audiência pública nesta casa é feita um edital público e passou por 14 vereadores inclusive pelo presidente eu sei que o senhor não faz parte o senhor não faz parte da comissão mas passou por 14 vereadores eu vou deixar a palavra para quem está escrito tá professor eu gostaria só de reparar o que conversão sim uma réplica do que foi colocado vereador Tobias eu creio que não faça parte de nenhuma ideologia mas as ideologias vigentes no Brasil hoje em dia estão com um discurso tão maquiado que eu também creio que seja obrigação nossa profissionais da saúde alertá-los representantes nossos para poder entender toda a gama de informações que estão por trás dos discursos nós não estamos em fogueira de vaidade nenhuma a gente trabalha pelo SUS se eu não estivesse aqui seria muito mais tranquilo meu trabalho hoje a tarde obrigado professor Maicon e queria lembrar algo que ainda não foi citado aqui hoje que nós estamos na semana da luta antimanicomial o que eu acho bastante interessante que essa audiência tenha sido chamada em março exatamente para ser agendada para a semana da luta antimanicomial nacional e eu como psiquiatra defensora da reforma psiquiátrica eu gostaria de deixar esse apontamento tá bem obrigado 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 Douglas de Oliveira psicólogo do CAPS companhia recomeço é isso mesmo Douglas obrigado pela tua presença Douglas seja muito bem vindo e o senhor tem cinco minutos para seus esclarecimentos suas recomendações boa tarde pessoal tudo bom primeiramente eu queria em complemento ao que a Marta trouxe mostrar nossa camiseta feita lá no CAPS para a geração de renda dos usuais que frequentam em defesa da luta da reforma psiquiátrica nenhum passo manicômio nunca mais a gente não pode fazer nosso ato dia 18 acho que é importante marcar isso porque a gente está aqui justamente em defesa em defesa de um cuidado em liberdade que infelizmente não é o que as comunidades terapêuticas trazem em sua em seu princípio a gente entende que em alguns casos há necessidade de um cuidado um pouco um pouco mais de tempo só que a gente tem que hoje em dia a gente tem o que a gente chama de rede de atenção psicossocial instituído pela portaria 388 de 2011 que institui uma série de serviços a serem a compor em essa rede configurando pontos de cuidado a comunidade terapêutica é um ponto que foi entrou na RAPS de forma controversa até porque a gente pelo lado da ciência que eu também sou psicólogo sou pesquisador sobre esse tema inclusive a gente tem controvérsia sobre a eficácia terapêutica justamente pelo sistema de isolamento e pelos métodos também trabalho oração disciplina questionável do ponto de vista da psicologia e de outras ciências da saúde a gente tem a RAPS e a gente teve de uns anos para cá um investimento muito forte nas comunidades terapêuticas em detrimento de investimento em outros serviços da RAPS em Santa Maria eu não sei se os vereadores ou comunidade sabem a gente tem CAPS AD 2 aí tu pensa poxa a rede não funciona a gente não tem consultório na rua é um serviço de saúde instituído pela RAPS a gente não tem unidade de acolhimento transitório alguém sabe o que é unidade de acolhimento transitório? sabe? é uma casa tipo um abrigo para as pessoas que voltam de uma interação em hospital psiquiátrico para a desintoxicação poderem ficar abrigadas lá por no mínimo seis meses porque elas não podem voltar ao seu território muitas vezes as pessoas recorrem para uma quantidade terapêutica justamente porque não podem voltar ao seu território mas a gente tem na RAPS previsto que isso seja financiado dentro do SUS não por entidades privadas com outros muitas vezes com outros interesses então só queria trazer então essa ideia de que o colega falou que estão qualificando o conselho de saúde do lado do Comem para o pessoal saber eu acho que também a Câmara de Vereadores para poder entrar na discussão também tem que poder entender o que é essa ideia de RAPS e o papel de cada serviço dentro da RAPS para a gente de fato poder se vai investir emenda parlamentar investir nisso ou naquilo tem serviços importantes para serem investidos dentro do SUS a gente não tem em Santa Maria por exemplo CAPS 3 CAPS AD3 que faz internação que pode deixar quando necessitar de leitos a pessoa pode ficar internada então a gente vim a gente achou eu queria agradecer o pessoal que veio o pessoal trabalhador de saúde os usuários do serviço de saúde os estudantes que vieram para poder ajudar nessa conversa aqui justamente porque a gente achou estranho a forma como foi chamada e a forma como o vereador Blatis falou o pessoal falou de não chamar quem de fato faz o cotidiano da RAPS eu trabalho todos os dias no CAPS AD desde 2009 todos os dias saio dali dou aula sobre o assunto e pesquiso sobre o assunto e aí assim a gente entende que tem interesses outros principalmente de desviar recursos de desviar não de tirar recursos da RAPS do SUS serviço público sem interesse para outras entidades que a gente sabe que muitas vezes escuta e tem relatório do conselho de psicologia inclusive falando uma série de violações de direitos que acontecem em tipos de instituições como essas eu só queria deixar meu posicionamento aqui agradecer a oportunidade porque de alguma maneira enfim abrir o espaço para falar eu acho que é importante na semana de luta antimanicomial poder marcar esse espaço e essa luta que é diária no cotidiano tendo que quebrar muitos preconceitos aí tá bom obrigado obrigado Douglas importante salientar né pessoal que nós estamos numa audiência pública e a audiência pública é feita para isso né para diferentes ideias debates né e nós estamos aqui escutando vocês vereadora Roberta obrigado pela sua presença o vereador Roberto Leitão se encontra aqui também puder levantar a mão para quem não conhece a senhora né e é para isso que serve essas audiências públicas no meu entendimento para esse tipo de debate até para os vereadores ter né conhecimento para quem não tem né e quem tem melhorar né vereador Dubias o seu conhecimento as suas intenções né e escutar a comunidade de Santa Maria vereador Bates vereador Alexandre eu sei que a excelência não está na presidência nenhuma das comissões está aqui atendendo de forma heróica né porque todos os outros membros da comissão de políticas públicas a comissão de saúde aqui não estão então a vereadora Roberta desculpe no início a senhora não estava aqui desculpe a vereadora Roberta e os senhores estão aqui para essa comissão mas eu queria dar como encaminhamento se me permita mesmo não fazendo parte dessas comissões e pela magnitude do tema se que pudesse ser encaminhado um novo pedido de audiência pública inclusive para que a gente pudesse ampliar o público convidar todos e todas que aqui estão para que voltem a participar e que a gente possa dar uma inclusive maior divulgação eu sei que está sendo transmitido pela TV Câmara e vamos pedir nos mesmos moldes uma nova audiência pública e a gente possa ter a participação já requerida por alguns oradores mas sobretudo da gestão pública e dos conselhos de controle social então faço esse encaminhamento a vossa excelência para que possa tratar dentro das comissões Ricardo Blatz no início dessa audiência foi a primeira coisa que eu falei qualquer instituição pode pedir para a comissão de políticas públicas ou melhor comissão de saúde uma audiência pública se tratando do assunto a fim e vai passar pelos vereadores vou repetir passou por 14 vereadores e vereadores 7 da comissão de saúde e 7 da comissão de políticas públicas e se aprovado pelos vereadores a audiência pública vai ser encaminhada para o presidente desta casa vai ser feito um edital público como foi feito e aí posteriormente vai ser marcado dentro claro da viabilidade do plenário nós conseguimos hoje depois de muito tempo foi pedido a viabilidade de sexta-feira-tarde porque nós não tínhamos nenhum evento aqui na sexta-feira-tarde Cláudia Mello coordenadora municipal da saúde mental por gentileza Cláudia prazer em recebê-la aqui nesta casa obrigado pela presença e a senhora terá cinco minutos para as suas considerações Boa tarde a todos eu queria iniciar parabenizando a nossa rede né a vocês e cada vez mais fica tão forte o poder da nossa representação aonde nós estivermos né sim sentir falta do convite né sejam bem-vindos todos eu acho que foi colocado em um momento na fala que nós estamos aqui para conversar sim estamos todos dispostos né a gente consegue perceber pela representação que nós temos aqui né não se consegue fazer saúde mental realmente sozinhos né o importante é essa rede atualmente nós temos contatualizados pelo estado 712 eleitos de uma licitação que houve em 2017 e 2 mil pelo Senapred eu gostaria de deixar claro que sim existe a rede né necessitamos de investimento com certeza acho que faltam vários serviços a gente sabe do empenho de todos nós e sempre está mostrando as possibilidades hoje o que passa para a comunidade terapêutica dentro da Secretaria de Saúde passa por nós né a partir desse momento nós tivemos uma grande conquista não se vai mais para a comunidade terapêutica sem passar por um serviço AD né então os CAPES AD de Santa Maria tanto Caminhos do Sol quanto Companhia do Recomeço fazem essa avaliação né e então não se corre mais o risco porque antes e ainda acontece nas comunidades não credenciadas pelo Estado e vistoriadas ainda acontece os encaminhamentos onde as pessoas chegam e fazem a crise de abstinência dentro da comunidade onde acontecia as mortes as torturas e a gente sabe disso eu acho que todos nós aqui estamos dispostos a conversar né existe um serviço desprestado existem leitos contratados existem equipes né e existem serviços a compor a nossa rede então não fomos chamados mesmo né fica aqui o meu agradecimento a fala do Blatz infelizmente né coloquei isso no início eu não queria estar no seu lugar hoje né pela dificuldade de estar compondo né tudo isso da maneira como foi o senhor escalado a isso mas sim acho que estamos dispostos a conversar todos né e a grande não é uma disputa de egos né como muito bem colocado pelo não vou me lembrar o nome do senhor o senhor Serpa o senhor Serpa né não é uma questão de cuidado então sim aceitamos uma audiência pública acho que podemos retomar esse assunto onde também possamos mostrar a Câmara de Vereadores o trabalho que nós realizamos né as deficiências que nós temos e sim agregar e não é uma questão de excluir ou incluir a gente sabe como Douglas disse que vai acontecer casos sim que a comunidade se faz necessária mesmo por não ter unidade de acolhimento nós temos uma rede que precisa sim de componentes né então fica aqui meu agradecimento principalmente a todos vocês estudantes né professores psiquiatras que estão aqui conosco e se fizeram representar serviços né então acho que pelo 18 de maio nós saímos muito bem a chuva não deixou mas a gente estava aqui agora falando sobre nosso trabalho falando da importância da rede né e do trabalho que precisa ser realizado sim ouvindo todas as partes tá bem muito obrigada gostaria de ressaltar sobre as goteiras professora Tati foi da responsabilidade do proprietário da casa tá bem secretário Guilherme me mandou um abraço preocupado me mandou uma mensagem né ele está com covid né então não e não estava sabendo também nem o conselho não estava sabendo e eu acho que e eu acho que esse foi o grande incômodo vereadora né foi eu acho que todos nós nos sentimos excluídos em um momento que era muito importante citando a rede de atenção psicossocial essa rede não se fazer presente aqui na audiência tá bem muito obrigada viu boa tarde a todos obrigado a Cláudia Mello próximo inscrito Ricardo dos Santos Ricardo se encontra Ricardo dos Santos o senhor tem cinco minutos obrigado pela tua presença tá Ricardo cinco minutos para falar eu agradeço que estou aqui hoje vou mostrar o nosso trabalho que nós fizemos lá no CAPS lá com a presença dos nossos amigos mais importante que nós fizemos lá dentro da maior alegria pra nós o CAPS é o seguinte ouvir o secretário falando ali sobre usuário de droga eu também fui usuário de droga há muito tempo mas graças a bom Deus Deus me deu muita vitória muita alegria pra estar no CAPS hoje e o CAPS tá me dando muita muita gara mas eu não vim falar sobre isso eu vim falar sobre o centro pop tem muito morador de rua que precisa de uma ajuda que eu quando saio pra rua eu tinha 12 anos quando comecei a morar na rua e eu me pressenti que muito frio a gente não é nós não temos cachorro pra estar lá na rua a Milene tá ali que foi a primeira que me tirou da rua foi ela eu agradeço a ela também e o centro pop tá faltando o centro pop e Santa Maria porque nós temos obrigação de entrar aqui dentro aqui e falar o que nós sentimos o que nós sentimos nós temos que falar outra o albergue onde que eu estou hoje lá perto da brigada chove como na rua num quarto lá nós temos tentando construir mas nós não conseguimos porque porque o morador de rua ele não pode o morador de lá não pode botar a mão porque é obrigatório arrumar lá abrir só isso obrigado 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 Ricardo Santos pelas suas palavras próximo inscrito e último inscrito Sandro Rogério do Capes Recomeço Sandro obrigado pela tua presença aqui Sandro e o senhor tem cinco minutos para as suas considerações Sandro boa tarde a todos a única coisa que eu venho aqui para falar é o seguinte assim o Capes lá o Recomeço é um centro que apoia todos da porta para dentro nós somos iguais da porta para fora nós somos taxados um é maconheiro outro é vagabundo outro é isso e aquilo lá nós temos marmitex temos café temos de tudo o problema o problema é que às vezes a gente faz pedido essa camiseta aqui ó eu aprendi a fazer cirigrafia lá dentro do Capes eu não sabia isso aí eu não ia ter dinheiro para fazer um curso e aprendi lá quando a gente faz pedido para a prefeitura para dizer ó precisamos de tintas precisamos de camiseta isso aqui é captação de renda o que nós vendemos nas feiras as coisas a gente tem que pegar e tirar um certo dinheiro do material que para comprar material porque nós não recebemos daí diz não a prefeitura apoia eu vi eu acompanho a TV Câmara todas as noites eu vejo o prefeito teve aqui não porque é isso é aquilo porque não ajuda os Capes se é para produzir se é para tirar das ruas evoluir da educação eu moro na Maringá me orgulho vou botar lá no centro comunitário lá no centro comunitário não no colégio eu vou dar aula de cirigrafia como vou dar no posto de saúde no São Francisco e apoio da onde que que adianta pegar e chegar aqui prefeito chegar quem for aí eu faço pela cidade eu vejo o Tony Oliveira reclamando toda hora e é verdade as ruas emburacadas a coisa a prefeitura só diz a infraestrutura vai lá Camobi eu vi semana passada o esgoto acelou a rua que não podiam chegar nas lojas e vocês acham que eu não sei de tudo que acontece aqui dentro e por que não apoiam nós nós somos excluído porque um tem o vício de uma coisa outro tem vício de outra quanto mais vocês pisem em nós vai virar mais marginal que vai estar na rua isso que vocês tem que entender muito obrigado a todos obrigado Sandro Rogério do Capes agora nós vamos para as considerações finais vamos começar com o nosso amigo Pompeu Pompeu três minutos para as suas considerações finais não sei se tu quer dar uma palavrinha não precisa pastor Moisés saiu Paulo Barcelos três minutinhos para as suas considerações finais Paulo por gentileza mais uma vez agradecer então o convite para participarmos através do Coned em nome do nosso presidente Rodrigo Vasconcelos agradeço e parabenizo o Capes que não está me ouvindo mas o Capes parabéns pelo trabalho de vocês lá juntamente com esses acolhidos vamos dizer assim que vocês estão devolvendo para eles essa valorização e eu não lembro quem foi que falou mas muitas das vezes a gente se percebe ignorado escolhido porque justamente é isso que a sociedade às vezes faz com o usuário de drogas coloca estereótipos coloca vários apelidos ah você conhece a Maria não aquela do rapaz que faz isso e aquilo então você vê que nós precisamos resgatar isso e permitir que essas pessoas tenham novamente reconhecido o seu valor parabéns também as comunidades terapêuticas que se fazem presentes a professora que estava aqui e que muito bem falou na sua fala através da pesquisa nós enquanto Coned até mesmo quanto Comem nós sempre solicitamos que essas partes venham contribuam daqui a pouco traga esses dados das pesquisas que a senhora o seu grupo que a universidade tem tem muito para contribuir o próprio CAPES através de todos os dados todos os atendimentos que são realizados e como a coordenadora de saúde mental muito bem falou essa primeira abordagem que é feita para daí posterior um encaminhamento seja para uma internação para um acolhimento o meu quase parente aqui o Alex Barcelos que falou Alex eu não sou pastor não sei se você falou para mim eu sou jornalista especialista em dependência química sou presidente de uma APMEM de uma escola em Novo Hamburgo e nós trabalhamos também com oficinas de vários formatos para desde crianças até adultos e uma das coisas Alex que tem na comunidade terapêutica não é internação é acolhimento e nós no Coned e nessa formação que nós estamos fazendo em Novo Hamburgo é para esclarecer essas coisas o que é feito no CAPS o que é feito numa comunidade terapêutica o que é feito num ambulatório e inclusive uma das coisas que nós gostaríamos e pretendemos é que todos aqueles que estão na informalidade todos aqueles que não estão corretos precisam sim ser fiscalizados e essa mesa aqui eu não me coloco na questão ideológica porque nós enquanto Coned não podemos ter um posicionamento seja para lá ou para cá mas nós estamos tentando nessa gestão que seja na base do diálogo e eu vejo e sugestiono para que aqui em Santa Maria vocês sentem vocês têm tanto a contribuir seja desse lado daquele lado desses que aqui estão desses que vão ficar quando nós sairmos daqui e viajarmos essas quatro horas novamente até Novo Hamburgo vocês que vão ficar nessa cidade que vocês possam colaborar de forma coletiva de forma conjunta para que realmente a saúde mental nesse município ela atinja aquilo que realmente gostaria de atingir que é o acolhido que é o usuário que é a ponta frágil que precisa ser tocada como já falamos obrigado vereador obrigado a todos os componentes da mesa obrigado por você ter disponibilizado disponibilizado o seu dia para estar aqui nesse debate que eu acredito contribuiu bastante parabéns vereador também pelas suas colocações ninguém está certo na verdade todos nós queremos ter razão mas às vezes quando eu luto para ter razão eu acabo perdendo a razão quando eu acabo deixo de escutar o outro e daqui a pouco o outro mais o que eu tenho vai somar bastante para todos muito obrigado obrigado Paulo Barcelos conselheiro do Coned Conselho Estadual de Política sobre Drogas Leador Tobias por gentileza o senhor tem três minutos para as suas considerações finais eu na verdade só quero fazer algumas considerações primeiro é ruim chegar com o trem andando porque aí tu não escolhe o assento te chamam e tu acaba tendo que cumprir missão eu vou repetir aqui não tem nenhuma ideologia referente a este assunto penso que o que nós podermos fazer para ajudar nós vamos ajudar esse é o meu o meu lema independente de de qualquer credo ou infelizmente hoje qualquer ato qualquer fala ou tu é da direita ou tu é da esquerda isso é ruim porque tu acaba tendo medo até de falar e nós temos que aprender a separar isso eu quando falei aqui sobre a questão de destinar alguns recursos eu reafirmo eu acho que tudo aquilo que faz bem as pessoas nós temos que ajudar e falo da mesma forma para os CAPs os CAPs também tem direito e os CAPs tem um papel fundamental que muitas vezes o próprio poder público deixa os CAPs ficam mal perante a sociedade porque acabam tendo cobertor curto e eu quero me colocar à disposição também dos CAPs porque entendo que qualquer valor que saia desta casa para os CAPs vai ajudar muito e quando eu falei na questão de destinar emendas não foi especificamente para um grupo e discriminar outros grupos até porque quem me conhece sabe que eu não sou assim então me coloco à disposição dos CAPs porque conheço muita mas muitos profissionais de alto nível que seguram os CAPs sozinhos e o poder público muitas vezes não sabe disso tirando até dinheiro do bolso então para concluir presidente Alexandre nós temos a obrigação quanto vereadores legisladores de participar das audiências públicas justamente para acolher essas demandas e em cima disso aprender em cima disso escutar e aí sim pontuar o que é necessário para o dia a dia dos CAPs e das comunidades é uma audiência importante eu aqui fico fico contente em ver o debate em alto nível acho que tem que ser assim e saio daqui aprendendo e quero me comprometer aqui com os CAPs de visitar os CAPs porque eu vi que o poder público e os vereadores precisam conhecer eu particularmente não conheço então peço desculpas mas eu 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 vou vou atrás dessas informações obrigado palmas para o vereador Tobias sinceridade é tudo vereador Tobias sinceridade é tudo o vereador Blades quer fazer um convite isso vereador Alexandre aproveitar a oportunidade não tomando vai já é uma grande uma grande coisa aproveitar a oportunidade sabe que a audiência pública tem edital publicado em jornal e nem todas as pessoas tem acompanha os editais nós teremos uma audiência pública super importante está marcada para o dia 8 de junho eu nesse ano estou na relatoria da lei de diretrizes orçamentárias vereador Tobias faz parte da comissão de orçamento e finanças então convidar todos e todas que aqui estão comunidade que acompanha essa audiência pública de forma presencial ou pelos meios telemáticos dia 8 de junho a partir das 15 horas aqui nesta câmara de vereadores a lei de diretrizes orçamentárias é uma lei importante porque ela traça diretrizes traça métricas e é um momento adequado para que a comunidade participe e permita que aí sim através dos vereadores a gente possa apresentar emendas a essa importante legislação obrigado vereador 8 de junho quarta-feira a partir das 15 horas que fique gravado aí na TV Cama nosso presidente Roque Serpa o presidente da FECTERS Federação das Comunidades Terapêuticas do Estado do Rio Grande do Sul e quem foi o proponente desta audiência pública que passou repito novamente pela Comissão de Saúde são 7 vereadores aprovada na Comissão de Saúde mais 7 vereadores na Comissão de Políticas Públicas aprovada na Comissão de Políticas Públicas sendo assim passou por 14 vereadores e também foi feito edital pelo nosso presidente Valdir Oliveira dessa casa edital público a senhora quer uma parte vereadora Roberta por gentileza antes do nosso presidente Roque Serpa então boa tarde a todos boa tarde vereadora Alexandre na presidência dessa audiência pública assim como vereador Tobias eu não conheço os CAPs mas já trabalhei bastante com a área da saúde mental pela minha profissão originária que sou advogada então conheço tenho conhecimento sobre isso muito que eu percebi aqui para fazer um contraponto não é nem um contraponto um complemento à solicitação do vereador Blatt acho que audiências públicas são muito importantes porque elas são um espaço de debate mas para evoluir a gente precisa criar grupo de trabalho então a gente precisa marcar reunião de trabalho efetivamente tem muito ainda a ser feito obviamente nós evoluímos muito na questão da saúde mental do enfrentamento à dependência química e a gente precisa unir forças e parar de se digladear o público com o privado a gente o SUS somente o SUS não dá conta de tudo e a gente precisa unir forças então todo o auxílio que vier para o bem da comunidade terapêutica ele precisa ser viabilizado e visto por essa casa e aí a gente precisa então juntar os dois polos público e privado e trabalhar nesse sentido essa fica a minha proposta vou levar para a Comissão de Políticas Públicas na nossa próxima reunião para que a gente possa fomentar essa questão não dá para afastar o privado porque o SUS não dá conta de tudo e jamais dará o Estado jamais vai conseguir fazer todo o trabalho então a gente tem que valorizar quem se coloca à disposição de ajudar e não apenas ficar brigando é e também uma audiência pública ela se presta esse papel mesmo de propor a discussão isso é um primeiro passo agora a gente tem que avançar tem que buscar efetivamente ferramentas de trabalho e só para contextualizar para o público que está assistindo ou que vai assistir essa audiência e até para explicar para as pessoas que se sentiram enfim desmerecidas porque não foram convidadas aí também vou levar a presidência da casa porque quando uma audiência pública é marcada aqui dentro nós temos setores desta casa legislativa que são responsáveis pelos convites por enviar os convites aos interessados e às entidades interessadas cabíveis então vou levar a presidência para a gente ver o que aconteceu que as pessoas não foram efetivamente convidadas por e-mail ou por telefone para além do edital público que é veiculado na imprensa local para não ficar assim foi feita uma audiência por duas comissões e essas duas comissões não fizeram os convites não não é função das comissões fazerem os convites é função da casa legislativa então a gente precisa ver aonde esse processo teve uma perda obrigada obrigado vereadora Roberta agora para suas considerações finais presidente roxerpa o senhor tem três minutos então vereadora deixo aqui minha palavra de gratidão a esta casa sua excelência como presidente aqui nesta audiência pública e os demais colegas também seus colegas o vereador Blatz que fez um contraponto vereador Blatz fez um contraponto aqui nas falas e os profissionais que também se colocaram e deixaram a sua colaboração acho que entendo que nós conseguimos vereador Alexandre atingir o objetivo que era justamente nós termos falas plurais e posicionamentos divergentes de ideias e com respeito a todos presentes aqui seus créditos suas liberdades de expressões ressalvado pela constituição mas eu queria aqui destacar que o segmento das comunidades terapêuticas que foi aqui usado alguns termos como minicômio manicômio violação de direitos como federação preciso registrar que nós não fechamos aos olhos com relação a determinados serviços que ao invés de ser um serviço são prestam de serviço para a sociedade pessoas de má fé que se intitulam comunidade terapêutica e que fazem internações involuntárias compulsórias que não é o nosso caso então eu queria deixar registrado aqui essa posição não só da federação aqui do estado mas das federações nacionais e também registro aqui uma outra questão quando a abordagem das falas aqui se diz que as legislações não tem um embasamento científico acho que todos nós somos inteligentes não devemos subestimar a inteligência da sociedade e quando nós temos hoje no Brasil 83 mil pessoas acolhidas quando nós temos um método consagrado antes que existisse o SUS esse método chamado comunidade terapêutica já existia pessoas que trabalharam ao longo de décadas vereador Alexandre sem nunca receber o incentivo de recursos públicos então eu só pediria nesse sentido respeito a essa história que não é uma história que eu defenda ideologicamente mas é uma história de um método que temos aqui pelo menos o método da espiritualidade que é tanto encontra tanta oposição a espiritualidade como um método científico dentro da visão holística do tratamento do ser humano de forma integral não é uma religiosidade mas é um método dentro da CT dentro da comunidade terapêutica a convivência entre os pares psiquiatra doutor Maxwell Dionis foi pessoa que usada cientificamente para consagrar esse instrumento terapêutico na convivência entre os pares e também vimos as oficinas inclusivas que é trabalhado dentro das comunidades terapêuticas então esse termo manicômio minicômio eu quero registrar aqui que é um desrespeito ao segmento das pessoas que fazem um trabalho um trabalho certo dentro das normas das leis e aos profissionais também da área da saúde colegas inclusive de alguns que se posicionaram aqui as comunidades terapêuticas não funcionam sem um profissional na área da saúde conforme a portaria 591 então os psicólogos de comunidade terapêutica assistência social psiquiatra e médico eles estão no mesmo nível de formação científica quanto aos profissionais que defendem as políticas de estado posterior ao método de comunidade terapêutica queria deixar dentro dessa minha consideração final querido Alexandre esses destaques no sentido de que a proposição da audiência pública foi de fato nós integrar a rede que as comunidades fazem parte reconhecido a nível de Brasil e os recursos acessados que tanto incomodam hoje isso vem a talvez sete anos de sete anos para cá timidamente no cenário de 83 mil acolhidos um governo ter 15 a 17 mil vagas contratadas tem que ser avançado e avançado muito agora com relação a violação de direitos eu deixo esta reflexão para os que defenderam o contraponto e estamos numa casa de leis no ambiente democrático eu queria colocar aos senhores no sentido de que a sociedade vem evoluindo e quando se tem uma política que parte da sociedade não aceita considera ultrapassada por exemplo o governo investir recursos para aquisição de cachimbos novos seringas novas onde vimos denúncias de uso de droga em determinados segmentos que trata dessas políticas outras denúncias de desvio de recurso e pesado nós também precisamos fazer essa reflexão que existe uma sociedade inteligente que está trabalhando também para que haja um reconhecimento de métodos diferentes mas que também seja avaliado nesse sentido outro ponto termino vereador só queria fazer agora meio minuto sobre a questão dos leitos psiquiátricos então e encerro quem vai responder por todos os óbitos que perdemos no nosso estado quando foi encerrado os hospitais os leitos psiquiátricos sem ter um instrumento para acolher essas pessoas quem responde por esses óbitos vocês que defendem a lei antimanicomial eu queria queria agradecer a presença de todos e todas aqui e dizer que eu sempre fui uma pessoa dentro do equilíbrio agradecer a presença de todos e dizer que nós temos que nos unir nesse método uns defendem um método outros defendem outro e nós temos que respeitar as diferenças dos dois métodos e nos somar que o principal é o combate contra as drogas o principal é tirar essas pessoas das drogas se vocês me permitem eu só quero fazer porque ele não vai fazer o vereador Alexandre hoje teve um papel aqui de alguém que sabe conduzir as pautas e eu queria em nome do parlamento agradecer o vereador Alexandre que teve competência para mediar diferenças e eu gostaria de uma salva de palmas para o presidente da mesa obrigado a todos e como falou algumas falas aqui esse debate tem que continuar e estamos à disposição aqui nessa casa para escutar a nossa sociedade santamarensa e a nossa sociedade como veio do estado inteiro do Rio Grande do Sul ao vivo agora pela TVC muito obrigado muito obrigado Obrigado.